Moradores completamente revoltados, nesse exato momento, fechando a passagem, solicitando o retorno da caixa de lixo. Atenção Prefeitura Municipal de Salvador, atenção Torre, isso é um absurdo. Segundo informações que nós colhemos aqui, o local de noite passa bastante rato, barata. A torre não vem fazer a coleta de lixo, olha aí como é que tá aí, ó. Muita praça, muita praça? Muita praça é uma pelota. Obrigado.